Olá queridos sejam bem-vindos a mais uma receita do canal cozinhando na Europa e hoje só o que que nós vamos fazer um peito de frango com abacaxi e um molho agridoce uma delícia nossa só não é só delicioso fácil de fazer tudo numa panela só e o resultado é incrível eu tenho certeza que você vai adorar Bora para receita só eu tenho aqui 500 gramas de peito de frango que eu cortei em cubos tá agora a gente vai temperar esse frango então o que que eu vou colocar aqui sal e pimentinha do reino uma colher de chá de páprica deixa eu dar uma misturada aqui e uma colher de sopa de amido de milho mistura bem envolve bem o frango no amido de milho aqui no tempero e vamos reservar esse frango agora bem então com a frigideira já quente eu vou colocar aqui umas quatro cinco colheres de sopa de azeite cinco e vamos colocar o frango que a gente temperou vamos espalhar ele aqui para ele dar uma boa selada bom então vamos dar uma viradinha no frango já vai dando uma cor bem bonita no frango ele vai ficando douradinho a páprica também ajuda a dar essa coloração né verdade não e olha o fundo de panela que tá formando aqui só quanto sabor tem nesse fundo de frango agora que ele já deu uma seladinha já pegou uma cor a gente vai reservar esse frango e aqui nós vamos colocar uma cebola eu tenho uma cebola que eu cortei assim em tamanhos maiores vamos colocar essa cebolinha vamos dar uma mexidinha aqui vou pingar um pouquinho de água poderia ser também vinho branco mas vamos pingar um pouquinho de água aqui humm só olha o cheirinho que já levantou aqui dessa cebolinha bom então a cebola já deu uma leve murchadinha eu vou colocar aqui meio pimentão então aqui eu tenho meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo tá então você vai colocar aqui se você gostar pode usar o pimentão verde também é que esse esses dois aqui são mais doces então acho que tem mais a ver com o prato eu não quero que o pimentão e a cebola fiquem se desfazendo muito tá então ele já deu uma murchadinha o que que eu vou colocar o abacaxi então o que que eu tô fazendo o que que eu fiz eu usei 5 rodelas de abacaxi em calda tá é o abacaxi em calda mas você pode usar também o abacaxi fresco se você quiser então ó eu cortei 5 rodelas também mais ou menos no mesmo tamanho dos pimentões e olha como é rápido sol bem rápido bem rapidinho né agora eu vou colocar dois dentinhos de alho bem picadinho eu poderia ter colocado no começo mas eu preferi colocar agora para ele não fritar muito bom então agora que já tá assim tudo mais ou menos cozido mas não está desmanchando eu volto com franguinho humm só olha sem palavras delicioso já né olha dou uma misturadinha aqui não preciso temperar mais porque o frango já tá temperado com sal e pimenta e ainda vai levar aqui o molho shoyu e é agridoce né aí o que que eu vou fazer agora eu vou tampar essa frigideira e vou deixar ela uns dois minutinhos só aqui tapadinha para cozinhar um pouquinho mais o frango bem enquanto o franguinho tá aqui cozinhando vamos fazer o molho o que que eu tenho aqui três colheres de sopa de ketchup uma colher de sopa de açúcar mascavo e duas colheres de sopa de ketchup então nós vamos misturar isso tudo aqui bom então já tá bem misturadinho daqui a pouquinho a gente vai colocar no frango humm que colorido hein bom então agora ó o franguinho já tá cozidinho mas não tá seco os pimentões também mas também não estão desmanchando a gente vai colocar o molho humm agora vamos envolver bem olha e o amido de milho faz com que o molho que tá aqui ó fica grossinho tá vendo olha só tá perfeito né e agora para finalizar a gente apaga aqui o fogo e vamos colocar a salsinha gente olha que delícia e que bonito humm tá pronto a gente fez um arrozinho para acompanhar se você quiser a receitinha desse arroz tem aqui no canal também humm olha só nossa olha colorido ai que delícia olha então vamos provar agora só só humm tim tim tá quente hein humm ai gente eu tô com água na boca ai que delícia humm humm muito bom esse gostinho agridoce nossa perfeito nossa que delícia sol e olha como o abacaxi combina bem com o pimentão esse pimentão vermelhinho e amarelo eles são mais docinhos nossa gente mais suaves né também é nossa que delícia humm e com arrozinho então você pode acompanhar com arroz pode acompanhar com uma batatinha de forno com uma salada se bem que tem um molhinho humm esse molhinho no arroz ou numa batatinha de forno faz que eu tenho certeza que vocês vão adorar é muito fácil vocês viram tudo numa panela só não leva tantos ingredientes assim olha vale a pena fazer se você gostou dessa receita dá o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para toda vez que a gente fizer uma receitinha nova o youtube vai lá e te notifica vai nos comentários diz o que que você achou ah outra dica que eu ia dar só vê se você concorda em vez de usar peito de frango também usar carninha de porco humm perfeito um filézinho suíno também do mesmo jeito fica uma delícia então olha façam que vai ser um sucesso muito obrigada um beijo e até a próxima receita bye 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 tchau tchau tchau